Eu sei que assim, eu tenho dois pontinhos, eu não tenho medo de virar dois pontinhos. Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver se eu quero quebrar logo aqui. Vê o que eu não tá muito bom. Peraí que eu vou... Suço. Vou deixar, vou deixar você fazer essa dama aqui. Não devia, mas vou deixar. Não devia, vou deixar. Mãe! Me! Vou deixar você fazer essa dama aqui. Já tá na hora de ir! Quê? Aí vai, aí vai, dois e trinta e cinco? Ah! Epa, já me veio, rapaz. E é balão, também me veio. Não recuperar logo a minha pedra aqui, né? Não recuperarão, mas a posição da minha pedra tá perdido. Eu quero te pegar na posição de tabuleiro. 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 Você recuperou a pedra. Só o jogo não tá do jeito que você quer. Eu cooperei minha pedra Não sei se é que vai repartir, se não é? Vai enxergar o meu trecho? É isso? Ah, que meio duro. Não é isso, ganhado. Não vai repartir. Não é, tá deixando. Não vai repartir. Não vai repartir. Não vai repartir. Não vai repartir. Não tem mais pedra voando que... Pode vir, cabalha de dama. Não pode. José tá todo bom em cabalha de dama. Vai comer sua pedra e sangue, vai comer sua pedra e sangue. Assim, faz a dama. Pode ser uma linda, cabalha de dama. Tem coisa mais bem feita a dama. 7,5 vai vir. Tem que segurar. Tem que segurar. Tem que segurar.